Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre o vinil sublimático. E pra você que não sabe o que é vinil sublimático, nada mais é do que um adesivo preparado para sublimação. Portanto, se você usa tinta sublimática, se você tem uma impressora da Epson, uma prensa térmica plana e a tinta sublimática, você vai precisar do vinil sublimático, que é um adesivo, tá certo? E aí esse adesivo você pode fazer rótulos, você pode aplicar tudo que for superfície lisa. Pode aplicar no notebook, você pode aplicar num lápis, numa caneca, num long drink, enfim, na parede, no carro, numa vitrine de loja. E você pode fazer o recorte eletrônico, se você tem uma plotter de recorte, não importa se é uma Cricut, se é uma de grande formato, se é uma silhuete, você pode fazer toda a sua arte lá no software com as marcas de registro e cortar facilmente, cara. Isso mesmo. Então você pode personalizar diversos produtos, tá certo? E aí você vai encontrar, sabe aonde? Em loja.comunidadeweb.com.br ou na nossa loja em Sorocaba, meu filho, no bairro do Éden. Olha aqui o endereço, ó, Rua Luiz Gonçalves de Camargo, número 565. Bom também. E aí, ó, tenho várias opções, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem tanto A4 como A3. Tem o branco brilhante, tem o branco semibrilho, tem um pouquinho menos de brilho e tem o transparente, ó, e tem o transparente. Tanto A4 como A3, tá certo? O A3 você tem mais possibilidades pra que você possa aplicar, por exemplo, no notebook. Olha só que bacana você personalizar o notebook. Agora, se você tem uma impressora A4, não tem problema. Você pode fazer diversos tipos de rótulos. Sem contar que você pode também personalizar as capinhas de celular. Beleza? Bom também. A gente tem vários clientes, inclusive um que vende bastante no mercado livre, só, digamos assim, personalizando as capinhas de celular. E nós temos uma cliente especificamente que trabalha com o Elo 7, anuncia lá e faz o adesivo para notebook, cara. Muito legal. Inclusive, eu fiz há um pouquinho mais de dois anos, tá? Se você pesquisar lá na nossa fanpage da comunidade web, que é facebook.com.br comunidadeweb1, curte lá a nossa página, acompanha nossos trabalhos, que você vai ver lá. Tá lá pra baixo, vai ter que dar uma pesquisada. Mas eu vou colocar aqui a foto pra vocês. Eu fiz tanto pro meu filho, como para o meu notebook também, tá certo? Bom também. Inclusive, se você acompanha meus vídeos aqui, quando eu faço alguma aula de software, por exemplo, Corel Draw, Photoshop, fica aparecendo o meu notebook, só que aí todo adesivado lá, super bacana. Dá uma olhada na foto aí, ó. Olha só que show de bola você fazer algo personalizado. Beleza? Bom também. Imagine você oferecer isso para seus clientes. Então você pode aplicar o vinil sublimático em qualquer superfície lisa. Beleza? E o mais importante é você saber agregar valor. Eu fiz aí uma festinha para o meu sobrinho de 5 anos. Olha só que legal. Deixa eu pegar aqui. Fizemos um adesivo, né? Que é o vinil sublimático. Pra personalizar o lápis. Olha só que bacana. Tá? Só que isso aqui, todo mundo faz, né? Então, olha só que bacana se você começar a agregar valor ao seu serviço. Olha só. Ó. Aplicado aqui. Feltro. Pode ser chocolate. Pode ser o que você quiser. Tá certo? Então nós fizemos essa personalização aqui. Porém, a minha cunhada acabou levando para um outro profissional, porque a gente não ia ter tempo de personalizar 100%. E ela levou para um outro profissional que acabou fazendo aqui em feltro. Poderia ser com chocolate também, o topo aqui. Olha só que bacana. Tá certo? Então, isso aqui todo mundo faz. Mas se você agregar valor, você consegue cobrar um valor muito melhor. Tá certo? E fica mais bonito. Para você conquistar mais clientes. Tá certo? Então, sem mais delongas, nós vamos personalizar agora. Lembrando que esses produtos você encontra em loja.comunidadeweb.com.br. Estamos também com a nossa loja física em Sorocaba, meu filho. Bem completo. Showroom aqui bem bacana para vocês. Beleza? E mais uma dica aqui para vocês antes da gente começar a sublimar. Nós temos também... Alex, mas eu estou assistindo a sua videoaula e eu não tenho uma impressora com a tinta sublimática. Eu tenho uma com a tinta corante e tenho também com tinta pigmentada. Serve? Não serve. Porém, nós temos a solução para tinta corante e tinta pigmentada. Então, você tem que entrar lá em loja.comunidadeweb.com.br e prestar bastante atenção. Tá certo? Porque tem o vinil para sublimação. Tem o vinil para tinta pigmentada e corante. Nós temos aqui, ó. Para tinta pigmentada. O branco, o brilhante. Nós temos aqui o para tinta pigmentada, que é um bem resistente à água. Esse aqui é o fosco, tá? É um mate, papel mate. Adesivo mate. Esse aqui é com brilho. E esse aqui também. Brilhante e o transparente, tá? Transparente. Então, esses três aqui é para quem tem tinta corante e tinta pigmentada. E o que eu vou sublimar agora é para tinta sublimática, tá certo? Então, nós temos a solução aqui para todos os nichos, né? Não tem uma impressora com tinta sublimática, mas você pode ter uma tinta corante aí ou pigmentada. Nós temos a solução também, tá certo? Então, já deixa um curtir aí. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve, tá certo? Porque aí você vai receber as novidades em primeira mão, beleza? E se você quer saber mais sobre sublimação, quer aprender Corel Draw, Photoshop, Transfer Laser, nossos cursos estão por R$99 e você pode parcelar em até 10 vezes, cara. Dependendo do cartão, quando você entrar lá no site, você vai ver que dá para parcelar em mais vezes, tá certo? Acesse aí, ó, comunidadeweb.com.br, que você vai ver lá nossos cursos online. Cara, é muito conteúdo. Tem curso lá de 7 horas, de 20 horas, de 10 horas. Me ajuda aí, né, cara? R$99,00. Você vai pagar uma vez, não é R$99,00 por mês, não, meu filho. E é muito conteúdo. São mais de 15 mil alunos. Já passou de 15 mil. Estava lá R$17,00, R$800,00. Já estamos indo para 20 mil, cara. Então acessa aí, ó, comunidadeweb.com.br, beleza? Então, vou sublimar aqui para vocês. Você já viu que dá para fazer muita coisa, desde que você aplique em superfície lisa, tá certo? Tanto para tinta corante, pigmentada, e eu vou fazer aqui com a tinta sublimática. Já fiz a impressão aqui, ó, com as marcas de registro, ó. Tem o Estúdio Silhouette, tá certo? Pode fazer em qualquer plotter. Alex, mas eu não tenho plotter de recorte. Cara, eu quis fazer isso aqui, mas como é retangular, o que eu fiz? O que você pode fazer? Você pode cortar com estilete ou com uma guilhotina, uma refiladora. Como é corte reto, não precisaria estar fazendo com as marcas de registro para estar trabalhando numa silhuete ou numa plotter de recorte, tá bom? Se for corte reto, você faz com estilete ou até com a tesorete aí, falou? Beleza? Bom também, o que não pode é arrumar desculpa, né? O importante é trabalhar e entregar os serviços. Se você tiver uma plotter, vai ajudar muito mais. Beleza? Então, vem aqui com o titio. Bom, vamos lá. Vamos fazer a sublimação. Não tem segredo nenhum. Você vai colocar o papel resinado em cima do seu vinil sublimático, tá certo? E vai fazer a sublimação. 165 graus, 120 segundos. Ah, Alex, eu faço com o vinil sublimático de outro lugar, que não sei o quê, com 200 graus, 30 segundos. Se você faz, está funcionando. Beleza. A nossa técnica aqui é 165 graus, 120 segundos, que fica perfeito. Tá certo? Lembrando, pessoal, que existem materiais e materiais. Você gosta do hambúrguer do McDonald's e tem gente que gosta do Bob's, tá certo? São gostos diferentes. Você toma Coca-Cola, tem gente que gosta de Pepsi. O nosso vinil sublimático não é igual ao que vende no mercado. Então, você tem que entender que são produtos diferentes, qualidades totalmente diferentes, pessoal. Quando vem cliente aqui na nossa loja física, ou até mesmo nos chama no WhatsApp, que tem alguma dúvida, ah, mas o seu está 20 centavos mais caro. O cara está chorando por 20 centavos. Beleza, eu sei que no mercado não está fácil, né? Está difícil para todo mundo. Porém, cara, o que acontece? Não é o mesmo azulejo, cara. Não é a mesma caneca. Eu garanto para você, cara. Quem vem aqui, vê o nosso showroom, vê a estrutura da loja. Então, é outra coisa, cara. A gente só trabalha com material de qualidade, cara. Se você entrar lá no reclame aqui, não tem reclamação nenhuma da gente. A gente trabalha certinho, a gente orienta. Pelo contrário, cara. A gente orienta direitinho. Quem não tem conhecimento, a gente fala, olha, busca conhecimento. Entra no nosso site Comunidade Web. A gente tem os cursos lá baratinho, cara. Você vai ter todo o conhecimento. Ah, não, já quero comprar. Fico vendo vídeo no YouTube. Fico, beleza, cara. Bom também. Os vídeos no YouTube ajudam para quem tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento, cara, você só vai ficar perdendo material. O curso é tudo passo a passo, meu filho. Tudo passo a passo. O tempo que eu perdi, você vai ter de mão beijada no treinamento. Vai apitar aqui, ó. Levantou. Vamos ver. Tá aqui, ó. Já foi feito aqui com as marcas de registro. Agora, se você não tem a plotter, não tem problema. Como é um corte reto aqui, pode ir no estilete, pode ir numa refiladora, numa guilhotina. Sem problema nenhum. E aí, você faz esse tipo de trabalho aqui, ó. Tá vendo? Se você não sabe fazer isso aqui, tá certo? Também não é o meu forte. Você vai fazer só o adesivo, tá certo? Nós prestamos aqui o serviço apenas fazendo adesiva e o cliente vai aplicar onde ele quiser, né? Ele pede, a gente faz a arte. Aonde ele vai aplicar, eu não sei. Então, aqui só uma sugestão de trabalho pra vocês, tá certo? E aí, pessoal, gostou da dica? Bom também. Já deixa um curtir aí, se inscreve no canal, porque tem bastante dica aqui. E invista em conhecimento. É primeiro conhecimento, depois equipamentos. Aqui a gente dá uma dica superficial, pessoal. Mas no treinamento é tudo em módulos, passo a passo, cara. É dificilmente que você vai perder um material. Se acontecer de você perder um material, você vai saber o porquê você perdeu e vai resolver. Diferentemente de você ficar assistindo os vídeos no YouTube. Os vídeos no YouTube, como eu disse, são bons. Alguns, né? Ele ajuda quando você tem conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você acredita em tudo que fala na internet, cara. Tá certo? Não se esqueça, pessoal. É primeiro conhecimento, depois equipamentos. Agora, se você comprou os equipamentos, pelo amor de Deus, vai no conhecimento, que tá tudo passo a passo. Tudo que eu já tive de problemas, que na época, há 26 anos, não tinha essa referência em conhecimento, essas coisas. Estou passando pra você aqui a minha experiência. Tá certo? De 26 anos no mercado. E como eu disse pra vocês, enquanto eu tava sublimando, a gente dá as dicas pra algumas pessoas pra investir no conhecimento, através do WhatsApp. As pessoas acham que a gente só quer vender curso. E não é isso. Eu quero que você se dê bem. Não é só baixar a prensa, como eu fiz aqui, pessoal. É que tá tudo preparado aqui no vídeo. Você entende? É que está tudo preparado no vídeo. Então eu quero que você entenda isso. E aí, infelizmente, algumas pessoas que a gente atende no WhatsApp, vai reclamar nos grupos. E como todos os administradores conhecem o meu trabalho aí há 26 anos, fala, meu, dê graças a Deus que o Alex Falcão da Comunidade Web te orientou, porque se fosse uma outra loja, ia te empurrar aí, porque você falou lá que tinha 10, 15 mil disponível pra investir. Então a gente tem esse problema, pessoal. A gente é honesto e as pessoas não acreditam. Aí vai em outra loja, o cara lá não sabe nada, tá falando com o vendedor, só sabe tirar pedido. E aí, o que que acontece? O cara depois aí, dois meses, tá vendendo o equipamento pra metade do preço ou mais baixo ainda. Bom, é isso. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! E aí, o que que acontece?